E aí estudantes, o vídeo de hoje é organizando o meu estojo de 2017 Eu sempre mostrava como eu organizo, mas nunca, acho que nunca Eu mostrei organizando realmente Então hoje eu venho mostrar pra vocês Eu tô com quase todos os materiais aqui Falta pegar as canetas coloridas ali na mochila E ignorem o fundo que é um lençol rosa Porque eu tô gravando na cama da minha irmã Porque a minha cama tá com lençol muito escuro Então acho que a filmagem não ia ficar boa Então eu trouxe todas as coisas aqui Só que eu vou pegar as canetas agora pra mostrar Coloquei elas ali daquele lado E agora vamos organizar o estojo Eu vou começar nesse bolsinho aqui que eu vou pôr os meus post-its Bom, já coloquei todos os post-its aqui nessa parte do estojo Não ficou tão volumoso Agora aqui eu vou colocar as minhas canetas Bom, aqui eu coloquei as canetas azul, preto e vermelho A minha caneta permanente Aí aqui desse lado eu coloquei um lápis E os meus marca-textos Só que aqui tinha nove elásticos Eu tinha seis marca-textos Aí um da régua Sete, oito Só que aí como esses marca-textos são mais gordinhos Um elástico não deu pra usar Então eu pulei ele aqui no meio Eu nem sei se dá pra ver Mas tinha um elástico a mais Mas não dá pra usar Porque esses marca-textos são mais grossos Vou ver o que eu vou carregar aqui, ó Que são nesses elásticos E depois colocar as canetas Que vão organizar, né? Essa parte do estojo Bom, então eu terminei Vou mostrar pra vocês como ficou A calculadora ficou de fora Porque eu pensei que tem professor que não gosta, né? Que carrega a calculadora no estojo Porque acha que tá usando durante as aulas que eles fazem A gente fazer a conta toda de cabeça Então eu sempre deixo na mochila Então eu vou deixar esse ano também Ali são coisas que sobrou Canetas coloridas que eu não usei E ali, ó, os post-its Que eu peguei só uma parte Então vou abrir aqui o meu estojo Aqui, então, ficou os post-its Eu esqueci Faltou esse daqui Então vou pôr ele aqui também Então aqui ficam os meus post-its Vou dar um zoom, peraí Então aqui, como eu disse Ficaram as canetas normais Aí eu fiz uma mudança Aqui eu coloquei as canetas coloridas Que eu mais uso Que são as que eu vou levar Só que aí tinha nove Que são as que eu mais sou apegada São as que eu uso todo dia Então eu coloquei umas No mesmo elástico que o da régua Então não tem problema nenhum Aí aqui A hora que abre Eu coloquei essas daqui De ponta grossa Que eu uso menos Do que as de ponta fina Então eu coloquei As ali mais pra trás Porque eu nem sei Se ano que vem A gente vai usar Tanto pra fazer a anotação No caderno Então eu uso muito Essas daqui na postila também Então eu vou deixá-las aqui Aí aqui Eu coloquei os meus marca-textos E a borracha Em caneta Embaixo Ficar nos meus esquadros E o transferidor Aí aqui tem cola em bastão Compasso Apontador Borracha Errorex Cola em fita E o grampeador Que são as coisas Que eu mais uso Então ficou assim O meu estojo Ele ficou bem lotado Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver como eu organizei Se você gostou Deixe seu like Aí embaixo pra mim Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais Nenhum vídeo do vlog Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau